Oi gente, eu me chamo SouFake e hoje estamos aqui para mais um vídeo de textura É a primeira vez que eu tô gravando textura com o Facecam, eu acho Eu não lembro se eu já gravei Mas é isso aí, vamos lá então A gente vai mostrar... A gente vai mostrar não, eu vou mostrar a textura para vocês Se vocês quiserem, vocês baixam, tá aí na descrição Então, é isso, se vocês quiserem mais com o Facecam Comenta e dá o like, é nóis Bora começar então e... Vamo Vamo lá então para a primeira textura que é a Fall Hit Pack Então, bora lá começar Já que já tem os biomas, aqui tá o bioma de Cactus pra vocês Que é o bioma de Deserto Aqui tá o bioma de Sopané Pra você pegar seus cogumelos, o bioma de Pântano no caso Aqui tá o bioma de Nether Mas acho que não tem mais servidores com esse bioma E aqui o bioma de Jungle Pra você pegar seus cocobins incríveis aí E é isso aí, beleza? Então eu vou mostrar aqui agora pra vocês As ferramentas, que não é editada Aqui alguns itens da HG Ali tá mostrando a espada, mas já já vou mostrar todas as espadas pra vocês Que também não são muito editadas O cangara é um pouco editado, na verdade, mas nada demais E agora bora aqui mostrar as armaduras Vou mostrar aqui pra vocês a armadura de diamante, né? Que ela é default Porque essas daqui são texturas meio que default edit Pra torneio e tal E essas paradas assim que vocês curtem E aqui a armadura de iron, que também é default, ok? Bom, aqui tá o céu normalmente Ele é uma textura que não tem céu Como eu já falei, é um default edit Aqui de noite, aqui de tarde Pra vocês, ó Tipo, não tem, não é editado não O céu é todo padrão Nem sei porque que eu mostrei, mas tudo bem, né? Já tamo aqui Então vamos continuar Aqui os itens de HG, né? Mostrar aqui pra vocês As espadas A espada de madeira A espada de pedra A de iron A de ouro E a de diamante Uma textura bem leve aqui Essa aqui vai ser uma textura bem leve Porque, como eu disse, ela é meio que default edit Então já tá tudo aí E tchau itens, tchau Aqui tá a caverna Vou mostrar aqui pra vocês Os minérios são todos bem destacados Então vocês vão conseguir ver Podem ficar tranquilos Bom, vamos ver aqui a parte da mina agora aqui Que todos os minérios são meio que destacados Ó, eles são um pouquinho diferentes Não, na verdade não são, não Eles só não são um default Eu sei disso Eles têm uma diferencinha aqui Esse de iron não é assim que eu sei É... Esse de... De... Não, na verdade Esse aqui é o de ouro Desculpa, calma Não me xinguem Aqui o de iron Ele é um pouquinho diferente Dá pra perceber um pouquinho O de carvão Cadê o de carvão? Aqui o de carvão é mais obedos Não é muito editado não Não dá pra perceber muito bem Mas, né Nem, não precisa tanto Então é isso aí Agora eu vou tirar aquele PVPzão, velho E lá vocês vão ver as partículas Então, bora tirar o PVP É nóis E aí Música Bom, essa daqui é a textura fake perfects Que é uma textura muito da hora Vocês vão ver que ela é Mano, ela é a melhor textura de hoje na minha opinião Ela é a que eu vou usar com certeza Beleza, vamos vir aqui Pra começar mostrando os lugares Aqui tá o deserto Que é bonito pra caramba, eu gostei muito da base de blocos Que ele usou, eu gostei desses cogumelos Porque são cogumelos grandes Ele foi feito pelo meu filho, né mano, filho de sou fake Então o cara já sabe o que eu gosto, moleque Aqui o nether, eu quebrei, desculpa Desculpa Aqui o nether todo bonitinho e tal, essa lava aqui meio ditadinha Vou mostrar aqui a partícula, não, o fogo Ele é azul, então é um fogo que eu curto até Aqui tá os cocoa beans Como vocês podem perceber aqui Cocoa beans muito bonitos E deixa eu, eu preciso mostrar pra vocês Cadê? Calma, 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 calma Aqui os minérios são todos destacados aqui Dá pra perceber claramente aqui O ouro, o ouro Eu sempre confundo, velho Dá pra perceber aqui o carvão e o iron Os outros minérios não são destacados aqui Elas são um pouquinho mais claros só Mas tipo, nada demais Não é pra você Não é pra chamar a sua atenção, né Só pra você ver Que ele tá ali Ele tá Você tem que saber que ele tá ali Aqui as ferramentas são todas editadinhas Muito bonitinhas essas ferramentas Aqui os itens de HG Mano, eu amei esse cangaro Todo mundo sabe que cangaro É meu kit preferido E tá muito bonito esse cangaro, velho Eu adorei Então é isso aí Vamos passar aqui pra parte das armaduras Então bora lá Aqui a armadura de diamante Que é como? Armadura rosinha, né moleque? Armadura zi E aqui a armadura de iron Desse estilo aqui que eu gosto Eu já falei muitas vezes que eu gosto Então o cara fez a junção de todas as minhas texturas Que eu gosto, velho Muito bom essa daqui Aqui embaixo pra vocês ali tá o coração Que eu não tinha mostrado O inventário que é transparente, ok Então, mano Você que gosta do inventário transparente Você pode baixar aí também Você que tava preocupado com isso Relaxa Que tem inventário transparente, ok Bom, aqui os itens Aqui tá a espada de madeira Aqui tá a espada de pedra A espada de iron A de ouro A de diamante E aqui tá o arco com a sua partícula Partícula pequena, né Porque eu gosto de partícula pequena Aqui tá o isqueiro Que ele deveria ter deixado editado, viu Vou dizer uma coisa Eu gosto de isqueiro editado Mas não faz mal Talvez eu edite mais pra frente Não sei Mano, essa espada de diamante ficou muito bonita Não é uma textura pesada, ok Mano, olha esse céu, velho É o céu Nossa, velho Não vou falar nada Depois eu vou mostrar o céu com mais detalhes Aqui tá os baldes, velho Que eu sempre falei que eu gosto muito De balde editado A enderpeel Vou jogar lá pra baixo Aqui tá a ficha Não Eu tinha que ter mostrado, né Deixa Agora não vai mais ter Não vai Não vai Aqui tá o gladiator O cangaro Que é muito bonitinho, velho Eu gostei muito desse cangaro, velho Sério É, cangarinho Falou Aqui tá os cogumelos A sopa Que é uma sopa vermelhinha E aqui tem mais alguns itens Que é esse grappler Que eu não sei usar o grappler Então eu não jogo de grappler E aqui o vidro de encantamento, ok Bom, agora eu vou aqui mostrar o céu pra vocês Pra vocês verem Que coisa linda que é esse céu Meu Deus do céu Eu amo esse céu Olha isso Olha esse céu, mano É o céu do Tokyo Ghoul Quem sabe do anime Tokyo Ghoul Sabe que esse céu é incrível, velho Olha isso, mano Ficou muito bem feito Sério Não foi ele que fez Eu sei disso Porque tá na textura também Que eu mostrei no vídeo passado Esse céu Ou é um edit daquele céu Eu não faço ideia Mas é o mesmo estilo de céu, velho Nossa, velho Muito bonito Aqui tá o Kaneki Bom, e é isso aí Então agora eu vou mostrar aqui Tirando o PVP aí pra vocês E eu quero dar uma recomendação Pra quem quer fazer uma textura Pra mim Façam textura do Death Note Porque eu gosto do Death Note também Seria da hora ter um céu Tipo esses daqui Só que do Death Note, ok Então galera que manja de textura Meu e-mail de textura tá aí embaixo É o e-mail que tá escrito E-mail para texturas Você manda lá E vai aparecer aqui, ok Mas é isso Então agora eu boro pro PVP E vamos lá Eu bati no microfone Desculpa, todo mundo E aí Tchau, tchau. Atenção senhores passageiros, com o destino do IP do Mush MC, por favor manter suas espadas fora do compartimento do avião. Então agora estamos aqui para a próxima textura, que é a versão leve da textura que eu acabei de mostrar. Eu não vou mostrar nada dela, vou mostrar pouquíssima coisa, vou passar aqui muito rápido, não vou nem comentar direito. Aqui estão os cogumelos, e eu não quero ficar demorando muito, porque eu geralmente mostro 3 texturas, então nesse vídeo aqui vai ter que ser 4, por causa que tem a versão leve da minha textura que eu estou mostrando aqui agora para vocês. Como sempre, destacado também, ela é praticamente a mesma coisa, mais zubeiros e tal. Vou mostrar aqui para vocês também os itens, que são os mesmos, ele não mudou os itens, que é a parte que interessa a galera que joga uns Minecraft, uns HG. Então é isso aí, e é isso aí, eu não vou enrolar muito. Eu esqueci, droga, desculpa. Então é isso aí, eu não vou enrolar muito, então já vou passar por uma parte do PVP, com essa textura aqui também, que é praticamente a mesma coisa. Então, né, só vai ter 2 PVP praticamente com a mesma textura. Então bora lá, e vamos para a próxima textura. A próxima textura de hoje é a hashtag Nerd Pack. Essa textura é louca, porque ela é uma textura para quem não tem PC muito bom, e quer jogar PVP e HG, mano. Então vamos lá começar mostrando aqui, é uma textura 100% lisa, não 100%, né, mas você está entendendo, né? É bem lisa, é bem lisa. Ó, vou mostrar aqui, aqui está os cactos, aqui está os cogumelos, que são cogumelos pequenininhos, por isso que talvez eu não use tanto essa textura, mas é bacana essa textura de qualquer forma, porque senão eu não estaria mostrando para vocês, né? Então, aqui está o Nether e aqui a Jungle. Fiquei louco na Jungle, vocês viram, né? E está aí, então para vocês eu vou mostrar direto já os itens, velho, que as espadas são da Zephyr, né? Zephyr 64X, se eu não me engano, está todos aí com a espadinha bonitinha, aqui está o arco e sua partícula, que no caso é da default. O isqueiro tem um leve edit, eu acho, se eu não me engano tem um leve edit. Aqui os baldes, que eles são lisos, né? Como eu já falei que é uma textura que influencia tudo em ser, tipo, uma cor só para ficar mais FPS. Aqui está a Fish and Rude, ele também não pode sair editando muita coisa, porque senão a textura vai ficar pesada, né? Você tem que entender que tem que ser mais liso e default possível. Aqui está o Gladiator, aqui o Cangarinho, aqui os cogumelos e a sopa de azulzinho aqui, muito bonito. E é isso aí aqui, nada que interesse, porque eu não gosto de Grapper, falou! É isso aí, então eu vou mostrar aqui agora para vocês os minérios, que é a única coisa, tipo, pesada que tem na textura, porque eles têm um pouco mais de pixel, ó, eles são um pouco mais pixeladinho, um pouco mais detalhadinho, mas é nada demais, daqui é só, tipo, diamante, é... É... Como é que se chama? Mas daqui é só o diamante que é, tipo, focado, tipo, não focado, eu esqueci a palavra, velho, meu Deus do céu! Destacado! E o Iron e o Carvão também são destacados, o resto não é destacado. Eu acho que é destacado, só que só um pouquinho, ou nem é destacado. É... Não, não é destacado, não. A Cobblestone dessa textura me chamou bastante atenção, porque eu nunca vi, tipo... Na verdade eu já vi, mas é difícil ter uma textura que a Cobblestone é editada e, sei lá, eu gostei pra caramba. Aqui estão os itens, que são todos da default, aqui tem os itens de HG, que eu já mostrei pra vocês. E aqui é a parte das armaduras, vamos lá, então. Aqui está a armadura de Dima, né, pra vocês, que é a default, e aqui a armadura de Iron, que também é da default. Eu nem precisava ter mostrado, mas se não iam falar que eu esqueci de mostrar, mas não é que eu esqueci de mostrar, é que eu mostro mesmo se for default, mano. Mas agora é o seguinte, eu vou pro PVP, então, bora tirar um PVPzão com essa textura louca. E já deixa o seu like, porque depois desse PVP o vídeo vai acabar. Se você gostou de facecam aqui no canal ou até em vídeo de textura, deixa o seu like aí e comenta. É nóis, valeu, falou e... Bora! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.